A dieta cetogênica foi proposta em aproximadamente 1920 para o tratamento da epilepsia. Na epilepsia há uma descarga de informações, os neurônios vão descarregando mensagens e as ondas cerebrais ficam muito instáveis e para estabilizar essas ondas a gente tem que diminuir a quantidade de carboidrato e aumentar a quantidade de gordura. Essa dieta então vem sendo testada desde então. Se você colocar dieta cetogênica e epilepsia em algum buscador de artigos científicos, você vai ver milhares de artigos, milhares de pesquisas nessa área. Funciona para todo mundo? Funciona para um grande grupo de pessoas, mas não funciona para todo mundo. Então o tratamento da epilepsia envolve o uso de medicamentos e pode envolver também a dieta, tá bom? Então se você tem epilepsia, não largue seus medicamentos, continue utilizando seus medicamentos e se você quiser testar a dieta cetogênica, procure o seu neurologista ou um neurologista que tenha experiência com a dieta cetogênica e que trabalhe com um nutricionista especialista também na área que vai calcular para você quantos gramas de carboidrato, proteína, lipídio você vai ingerir por dia e além disso vai fazer a suplementação de diversos nutrientes para que você não desenvolva carências nutricionais. A partir da década de 1970, a dieta cetogênica também começou a ser utilizada para o emagrecimento. Por quê? Porque quando você consome menos carboidratos, você estimula menos a insulina, que é um hormônio que leva ao acúmulo de gordura, ao acúmulo de substâncias dentro das células. Então se você não quer mais acumular, pelo contrário, se você quer queimar gordura, você precisa produzir menos insulina, estimular menos a sua insulina. Se você come de duas em duas horas e sempre come um carboidrato, né? De manhã acorda, come um pãozinho, aí no meio da manhã come um biscoitinho, aí na hora do almoço come arroz, e à tarde você come uma barrinha de cereal, à noite você come, sei lá, uma panqueca, e por aí vai, cheio de carboidrato a sua dieta. Sem o seu organismo estar precisando, você vai acumular mais gordura mesmo, porque carboidrato vira gordura. Não é que não existam pessoas que não se adaptem a um grande consumo de carboidrato. Existem. Provavelmente você conhece muitas pessoas que passaram a vida inteira comendo pão e são magras. Então existem as adaptações, existe a individualidade, mas para a maioria das pessoas que passam o dia todo sentado, ou trabalhando, ou estudando, consumir muito carboidrato vai gerar um grande acúmulo de gordura. Então na década de 1970, a dieta cetogênica começou a ser utilizada para o emagrecimento, com sucesso, pelo menos a curto prazo, enquanto a pessoa está fazendo. Se ela desiste, se ela não consegue mais, se ela fica entediada por conta da dieta e volta a comer outras coisas, lógico, não faz mais efeito. E mais recentemente, a gente vê que esse estímulo excessivo da insulina está envolvida com outras doenças. Então, por exemplo, estimular demais o pâncreas a produzir insulina, pode fazer com que o pâncreas a longo prazo entre num estresse, se fadigue, se canse, pare de produzir insulina, aí a pessoa vai virar diabética, porque ela não produz mais insulina. Existem estudos também que mostram que o Alzheimer, pessoas que têm Alzheimer, geralmente elas também têm uma maior produção de insulina. Então se você, de novo, buscar artigos científicos, você vai ver que muitos pesquisadores chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. Então existe um envolvimento da insulina. Existem pesquisadores e profissionais de saúde que tratam o Alzheimer com dieta de baixo carboidrato. De novo, funciona para todo mundo? Não, não funciona para todo mundo. Eu vou gravar um vídeo para vocês sobre as possíveis causas do Alzheimer e as implicações da dieta no Alzheimer. Então vocês vão ver que o estímulo da insulina é um dos fatores que pode aumentar o risco de Alzheimer, mas existem uma série de outros fatores. Então vou deixar um vídeo sobre esse tema, insulina e Alzheimer e dieta e Alzheimer, para você em anexo. Porque você vai ver que a insulina, o consumo de carboidratos e a produção de insulina não é o único fator a desencadear o Alzheimer. Existem uma série de fatores envolvidos. E na dieta existem também outros fatores que aumentam esse risco, tá bom? E por fim, existem aqueles estudos que mostram que uma dieta cetogênica pode auxiliar no tratamento de determinados tipos de câncer. Mas eu gostaria de deixar claro que o câncer é um conjunto heterogêneo de doenças. Existem vários tipos de câncer. O câncer de pâncreas não é igual ao câncer de cérebro, que não é igual ao câncer de pele, que não é igual ao câncer de mama e assim sucessivamente. E além disso, dentre, por exemplo, câncer de mama, também existem diferentes tipos, tá? Então o câncer não é uma doença única. E considerando que o câncer não é uma doença única, não existe um único medicamento para câncer. Existem quimioterápicos que fazem efeitos para determinados tipos de câncer, mas não para outros. E a dieta é a mesma coisa. Então a maior parte dos estudos com dieta cetogênica e tratamento do câncer são feitos em camundongos com câncer de cérebro. E nesses animais com câncer de cérebro, a dieta cetogênica resultou em uma menor evolução da doença. Então as células cancerígenas pararam de se multiplicar. Mas você não é um camundongo, existem diferenças entre a sua bioquímica e a bioquímica do animal de laboratório. E além disso, seu tipo de câncer pode ser que não seja igual. Tô falando seu tipo de câncer, mas não, espero que você não tenha câncer nunca. Mas o tipo de câncer de uma pessoa pode não ser igual àquele que foi testado em laboratório. Então você vai ver que tem pessoas que fazem dieta cetogênica com câncer e morrem da mesma forma. Existem também pessoas que fazem uma dieta exclusivamente vegana e cetogênica para o tratamento do câncer e morrem do mesmo jeito. E existem pessoas que se recuperam. Existem pessoas que até não precisam fazer a cirurgia que estava programada porque se recuperaram. Então é muito importante o acompanhamento médico, nutricional, para que você possa tomar melhores decisões. Porque a dieta pode funcionar para alguns tipos de problemas e não para outros. E o câncer é uma doença que tem uma complexidade muito maior. E geralmente o tratamento envolve muitas questões. Envolve quimioterapia, radioterapia, cirurgia, dieta, atividade física e tal. Então não é só a dieta que vai resolver tudo e a gente falar que a pessoa não precisa fazer quimioterapia não. É só fazer a dieta cetogênica que tudo vai dar certo. É uma irresponsabilidade. Então a gente não vai falar isso para ninguém. A pessoa precisa se informar sobre o seu tipo de câncer, sobre sua genética. Ela vai fazer exames genéticos, inclusive, se ela está com câncer. E junto com a equipe de saúde, escolher a melhor estratégia ali para lidar com aquele problema que a gente espera que tenha solução. E de preferência, o mais rápido possível, combinando aí uma série de tratamentos.